Música Continuando com o programa de Genta Nossa, espero que gostaram da minha conversa com a professora Inês Cardoso da York University. Foi um prazer tê-la aqui no estúdio de Genta Nossa. Vamos agora apresentar um pouco das imagens do passeio que fizemos até à Itália. As pessoas que viajam connosco não só gostam de se relembrar dos belos tempos que tiveram, mas também para a gente manter na memória todas as belíssimas cidades e as imagens que nós tivemos a oportunidade de ver pessoalmente, em particularmente, talvez de ver toda a pasta e pizza que nós comemos também. Vamos ficar aqui com imagens da Itália. No terceiro dia na Itália, no grupo de Genta Nossa, continuou no seu passeio, deixando Venésia atrás. Música Seguimos sul de autocarro, passando pelas montanhas Apanini, que corta a Itália e que se estende por mais de mil quilómetros. Entramos na região de Toscana, no centro da Itália, uma das maiores regiões italianas em território e número de habitantes. Estava perto do almoço e a próxima paragem foi na Quinta El Poggio, para visitar as vinhas e as oliveiras. Tivemos uma explicação como se faz a colheita das uvas e as qualidades das azeitonas para os azeites. Olive trees have a long life, they can live thousands of years, they grow slowly, slowly. We plant an olive tree, not for us, not for our children, it's for our grandchildren to get a good crop. They are green in winter, they blossom in May. The flower is small and white, no color, no perfume, not interesting. Após o passeio tivemos um almoço ao ar livre numa tenda preparada para o nosso grupo. Houve uma grande variedade de entradas, pasta, seis diferentes vinhas para o nosso grupo. Após o almoço houve tempo para compras dos vinhos e azeites. O Sarracinho, o Sarracinho, o Sarracinho, Continuamos na excursão até à cidade de Pisa e a sua maravilhosa arquitetura e a famosa torre inclinada. A torre de Pisa é o símbolo mais conhecido da Itália. A torre é o campanário autónomo da Catedral e está situada atrás da igreja e é a terceira mais antiga estrutura na praça, depois da Catedral e o Batistério. Tivemos tempo livre para um refresco e visitar a Catedral. Voltamos para o local de encontro e regressamos para o autocarro. Música A nossa próxima paragem foi na cidade de Monticatini para a nossa pernoita. Tivemos o nosso jantar no hotel e alguns amigos foram dar um passeio na baixa de Monticatini. Música 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 Bem, neste dia não houve pizza. Houve Pisa, mas não houve pizza. Mas houve muito vinho para provar. Seis diferentes vinhos que nós provamos durante o almoço, mais o vinho santo, mais a grapa. Foi fantástico. Obrigada a todos que vieram neste excelente passeio. Agora, mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. Vamos continuar em poucos minutos. Música Para o Festival de Inverno de 2019, gente da nossa escolheu uma maravilhosa praia em Punta Cana, República Dominicana. Marque o seu calendário e saia do frio a 27 de janeiro por uma ou duas semanas. Duas semanas, 3.189 dólares. Uma semana desde 1.978 dólares, com tudo incluído. Entretenimento exclusivo do grupo de gente da nossa, do São Luso. Tony Gouveia e Elizabeth. Reserve já o seu lugar na praia de Ocean Blue and Sand, Festival de Inverno. Música Música Oportunidade de emprego com o Allstone Corrie. Agora contratando operadores de forklift. Oferecendo altos salários, veículo de empresa e oportunidade de crescer. Contacte Allstone Corrie e comece a trabalhar já hoje. Música Quando viajar para Lisboa ou Porto, faça uma pausa nos Açores com a Azores Airlines Stopover. Em apenas 5 horas com Azores Airlines, conheça a beleza natural dos Açores. Dois destinos pelo preço de um. Este verão com 5 voos semanais. Visite o seu agente de viagens ou azoresairlines.pt Música I am an artist, I just started my training and I am Liuna. Música Escolha uma máscara e participe no aniversário em Masquerade Ball de Gente da Nossa. Domingo 28 de Outubro no Renaissance by the Creek, com almoço e show. Fado com Tony Gouveia. Canção com Jessica Vidal. Baile com Mesh Mesh e Henrique Cipriano. Haverá prémios, surpresas e bom convívio. Reserve a sua mesa e traga a sua máscara. Venha-se divertir e celebrar 31 anos com a gente da nossa. Música